Oi família, oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Parabéns a todos pelo dia dos namorados também, não posso esquecer disso. Apesar daqui nos Estados Unidos não ser dia dos namorados, né? Mas eu comentei com ele, deixa eu só lavar minha mão aqui, que hoje era dia dos namorados lá no Brasil. Só que ele já saiu, né? E foi trabalhar. Eu, gente, não sou muito de comemorar todas essas datas. Se você parar e perceber, você vê que no ano, gente, tem muitas datas festivas, né? É pra comemoração. É dia da criança, dia do namorado, é dia dos pais, dia das mães. Eu já até esqueci no Brasil, né? De quantos tem, né? Aqui já não tem muito, pra vocês terem uma ideia. Eu vou aproveitar e vou fazer o jantar, tá? Só que aí, com o passar dos anos, eu vejo que, percebo, né, gente, que é tudo capitalismo, né? É tudo pra gerar grana. Então, como que a gente celebra esses dias, né? Você valorizando a pessoa que tá do teu lado. Não preciso de dar presente. Eu já falei pra ele. Até aqui, né, nas datas festivas daqui, esse negócio de você ficar comprando presente, não. Falei, não quero. Já falei pra ele que eu não quero presente. Ou a gente se dá uma viagem, pra gente aproveitar algo juntos. Ou a gente continua aguardando, né, pra fazer alguma coisa mais à frente. Algum projeto. Não dá, gente, pra você ficar comprando toda hora o negocinho. Toda hora. Não dá. Então, foi algo, ao meu ver, hoje em dia, né? Mas, não vejo nada de errado em você dar uma flor. Adoro receber flores. Mas, eu falo pra ele. Se toda a data a gente for ficar gastando, gente, meu Deus. E, também, o presente, gente, uma hora se desfaz, né? A flor morre. O presente se perde. Você perde, quebra. Ou, sei lá, de repente até alguém rouba. Ter um presente, assim, um brilho com... Sei lá, gente. Eu, com o tempo, eu fui mudando a minha visão, né? De ver as coisas. É assim que eu penso, né? Hoje em dia. Já com 42 anos eu fui. Minha mentalidade é outra dos 22 anos, né? Bem diferente. Mas, eu acho que tudo tem sua fase, né? Já tive fase de amar, receber presente. Receber flores, então. Mas, se não, pra você ter uma ideia. Flor, eu só fui receber minhas primeiras flores. Aliás, a segunda flor que eu recebi na minha vida foi dele. Sabe? Eu acho que, de repente, por isso que eu não valorizo tanto. Sei lá. As flores em si. Nunca fui acostumada a ganhar flor. De namorada. Nunca fui. Eu acho que eu vou fazer um bifinho aqui pra ele. Tem um aqui. Tem um bifão. Eu vou botar na airfryer. Tem salada de batata. E eu vou temperar esse arroz aqui de novo. Um arroz. Sabe aquele arroz chinês? Arroz frito. Né? Chinês. Então, eu tentei fazer. E aí, agora eu vou... É com ovo. Ó. Eu botei linguiça de frango. De frango, não. De peru. Ovo e arroz. E aí, eu vou temperar ele de novo. Vou ligar aqui. E vou ligar a airfryer também. Ah, lindinha, né? Mas, enfim. Eu acho que eu vou botar cenoura e ervilha também. Vou dar uma incrementada. Vou colocar esse aqui também. E aqui... Bom, gente. E aí, vocês aí no Brasil. Acho que a maioria das pessoas que estão me vendo é do Brasil, né? Vocês que têm um dia aí de... Meus namorados bem legal. Se vão ganhar presentes também, parabéns. Eu só tô expressando a minha... A minha visão, né? Ó, gente. Aqui é congelado. Eu posso colocar ela aqui. Direto. E aí, eu vou pegar o tempero. Eles usam muito aqui, gente, esse tempero, ó. Montreal. Pra temperar a carne de porco, carne de... Vaca. O frango que eu não sei. Ele adora. Então, eu já ligo aqui. Deixa eu ver a minha temperatura. Ok, aí deixa eu passar pro arroz. Peraí que eu já volto. Ó, aqui já... Já tá aquecendo. Vou colocar um pouco desse... Azeite. Vou refogar uma cebola aqui. Cortei bem um pedaço de cebola, que é tão grande, né? E aí, eu já tinha... Aberto o pedaço que ele fez ovo. E aí, eu já tinha cortado. Deixa eu dar uma murchada nela aqui. Esse arroz frito chinês tem um tempero próprio pra ele. Esse aqui, ó. Que eu achei. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho. Mas o que já tá pronto, eu botei só shoyu. Só botei shoyu aqui. Mas eu vou fazer ele um pouquinho diferente agora. Vou colocar um pouquinho. Desse aqui. E aí, eu vou acrescentar mais arroz. Já tem arroz pronto. Eu fiz um panelão. Arroz integral. Refogar e já volto. A cebola já deu aquela murchadinha. Até deu uma dourada aqui. Eu já vou acrescentar o arroz. O novo. Vou acrescentar um pouquinho de ervilha. E cenoura. E aí, eu vou botar um pouquinho desse... Ah, eu acho que eu vou dissolver, gente. Né? Deixa eu dissolver na água. Não vai dar muito certo eu botar esse pôr aqui, não. Ai. Eita, ferro. Ó, uma corzinha mais arrozada. Nem sei. Que cheiro tem. Hum, agora é subir um cheiro gostoso. Senti firmeza. Hum. Hum. Olha, gente. Que delícia. Caraca, gente. Mesmo se não tiver essa mistura, o shoyu também fica muito bom. Não precisa nem de botar a linguiça, essas coisas não. E eu que inventei. Porque ele gosta, sente falta de carne. Aí, já é uma refeição, né? Você bota aqui. Eu vou experimentar pra ver. Tem um pouco. Eu falo pra ele, eu não experimento quando é coisa que eu não gosto. Vamos ver como é que tá esse tempero aqui. Mas nada, é bom, hein? Hum. Não é salgado. Vai ficar bem... Vai ficar bem gostoso. Hum. Vou esperar esquentar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu junto. Eu esperei porque a ervilha tá congelada ainda. Gota de esperar descongelar um pouquinho. Agora eu vou juntar o antigo. Podia até ter colocado mais um ovo aqui, mas eu acho que tá bom. Fica bem saboroso. Isso com bifinho. E esse aqui vai dar pra hoje e amanhã. Tá vendo? Aqui é a lei de Darwin, gente. Tudo se transforma. A gente faz a lei de Darwin. Vai transformando. Tudo dá certo. Pronto. Beleza. Prontinho. Algo simples e gostoso. Aí uma ideia. Quem quiser aproveitar a ideia e fazer esse arroz frito. Faz a mistura que quiser, assim, acrescentando o que tiver em casa. Fica diferente. Ai, antigamente... Sabe o que eu lembrei agora? Que meu pai fazia mexidão. Mexidão era quando fazia, no dia anterior, churrasco. E aí sobrava carne, sobrava farofa, sobrava arroz. E aí meu pai cortava todas as carnes que sobravam. Colocava na frigideira, com cebola. Depois juntava o arroz à farofa e fazia aquele mexidão. Gente, que delícia. Mexidão. Bom demais. Isso aqui tá quase igual ao mexidão. Quase igual ao mexidão, mas do meu pai era um bagarquilhoso. Nós quatro caímos de boca. Nós, é, nós quatro, os irmãos, né? A gente adorava. Gente, obrigada pela companhia. Eu vou ficar por aqui. O bife vai ficar... Eu vou virar mais uma vez. E de repente eu mostro quando terminar. Tá bom? Eu vou botar uma foto aqui. Só pra vocês verem como é que ele vai sair bonito. Tá bom? Feliz dia dos namorados pra todo mundo. O que importa não é presente. O que importa é sinceridade. Tratar bem o outro. E amor no coração e nas atitudes. Não basta falar. Tem que agir. Beijo. De fatia aqui um pouquinho. Como eu não entendo muito de tempo pra carne vermelha. Eu botei mais um pouquinho lá na panela. Ela é... E aí, tá aqui, ó. Não sei se eu boto mais. Bom, eu vou deixar aqui dentro. Porque daqui a pouco ele tá aí. E aqui tá a maionese. E aqui o arroz. Obrigada pela companhia. Fique com Deus. E até o próximo. Bye. Bye.